Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom, hoje eu vim aqui trazer o unboxing do meu novo skate da CB Skate Shop Galera, então se você já tá ansioso pra ver esse vídeo, já clica no like aqui E sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom galera, esse aqui é o meu skate, como vocês podem ver eu comprei na CB Skate Shop É claro que eu já abri né, pra ver se ele veio e tal Mano, eu posso dizer que tá aprovado Já tirei o plástico dele, então vamos aqui tirar ele, beleza? Esse é o meu skate novo galera Skate BR, como vocês podem ver Rodinha aqui, rola mental back 5 Truck brutos Mano, é muito bom esse skate, eu mandei uns olhos aí, uns olhos Adesivo aqui, eu colei Beleza? E mano Shape de confiança Sete lâminas aqui Rolamento roda demais galera Muito top esse skate Como vocês podem ver, a lixa dele ó Já tá um pouco usada, que eu já usei Lixa nacional Ela vai gastar seu tênis Galera, se você gostou do vídeo, clica no like e também se inscreve aqui no canal E comenta aqui nos comentários Se você quer ver os vídeos Se você quer ver vídeo de skate aqui Que eu posso tentar trazer galera Como vocês viram aí, eu não sou muito pro Mas a gente tenta, beleza? Então é isso, comenta aqui nos comentários Se você quer ver vídeo de skate aqui no canal Valeu, falou e... Tchau 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 Tchau